Foi tão, tão rápido, foi tão recente de quando a minha mãe tinha morrido. Não foi tão rápido assim, minha filha. Demorou alguns meses. Eu tava me sentindo muito sozinho. Eu não consigo ficar sem uma companheira. Eu não tenho culpa, minha filha, se... ...de a sua mãe... ...vou embora tão cedo. Pai, eu sinto muita falta da minha mãe, pai. Eu sei, minha filha. Eu te entendo. Também sinto muita falta dela. Mas é como eu tava te dizendo. Eu tava falando com a Maria porque eu tava investigando a morte do doutor Sócrates. E o que era só uma atração se tornou uma paixão avassaladora. E quanto mais eu conversava com a Maria, mais o meu sentimento aumentava por ela. Até que um dia nós dois descobrimos o amor. O amor puro. Um amor que pra ser completo... ...só falta uma coisinha. O que, pai? Que você abençoe o nosso casamento. Você seria capaz de fazer isso, minha filha? Eu só vou ser feliz se você abençoar a minha união com a Maria. Você faria isso pelo seu pai? Mãe. Minha filha, você quer ou não quer que seu pai seja feliz? Eu quero, pai. Eu quero que você seja muito feliz. Então você vai ter que abençoar o meu casamento. Eu abençoo o seu casamento. Me perdoa. Eu quero... Eu quero que você seja muito feliz. Com certeza, eu abençoo esse casamento. Minha filha, mãe. Minha filha, eu te amo tanto. Tanto, tanto. Eu também te amo, pai. Eu te amo muito, mãe. Eu te amo muito, filha. Vai, senta um pouco. Maria, senta um pouquinho pra descansar, vai. Gente, eu queria conversar com vocês. Opa! Bom, primeiro eu queria falar que eu te amo muito, pai. Fala no meu coração. Te amo. E eu queria pedir desculpas a você, Maria. Ô, Tati, não precisa pedir desculpa. Minha filha, o que importa é que você reconheceu como a Maria é uma pessoa maravilhosa e o quanto ela significa pra mim. Você aceitar o amor da Maria é o presente mais lindo que a gente podia receber no nosso casamento. Eu, você, a Maria e o teu irmãozinho que vai nascer, vamos ser muito felizes. É, eu fui uma criança esse tempo todo. Mas agora a ficha caiu. E é claro que o meu pai precisava namorar. É claro que ele precisava de uma companheira. E ele não podia encontrar ninguém melhor do que você, Maria. Tati, linda, linda, preciosa. E assim como eu amo meu pai, eu já amo a Samirinha. E eu vou amar esse irmãozinho que você vai me dar, Maria. Eu também amo muito você. Linda, eu te amo. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. E eu quero muito poder ser sua amiga. Quero muito poder conquistar o seu respeito, o seu carinho, o seu amor. Te amo. Também. Ai, que coisa boa. Que ao lado dela, eu sinto que tudo é possível. E eu me orgulho muito de estar me casando com essa mulher hoje. Que além de amar muito, eu admiro profundamente. A lição que eu tirei de tudo isso e que eu quero dividir com vocês aqui hoje, é que não importa que as dificuldades à sua frente pareçam enormes. Porque se o desejo é firme, se o amor é verdadeiro, se a alma diz que aquele é o caminho do seu coração, então siga em frente. Mesmo que todos lhe digam o contrário, siga em frente. Porque as portas se abrirão. Os obstáculos serão vencidos. E nós seremos capazes de conseguir tudo o que quisermos. Eu agradeço. Agradeço a força de cada um de vocês. Vocês são, a partir de hoje, a nossa família. A presença de cada um de vocês nesse momento maravilhoso das nossas vidas enche o meu coração com uma alegria do tamanho do universo. Vocês vão estar para sempre no meu coração. Porque vocês sabem como eu sofri, como eu batalhei para estar aqui hoje e merecer estar me casando com o amor da minha vida. Mas eu acredito que sem vocês eu não conseguiria realizar esse sonho. Tati, minha filha amada, meu presente de Deus. Você é a menina mais maravilhosa do mundo. Eu agradeço todos os dias por ter sido escolhido por Deus para ser o seu pai. Para te amar, te educar, te proteger. Maria, eu te agradeço por sempre ter retribuído o meu amor. Obrigado por nunca ter perdido a fé, por ter sempre acreditado nos nossos sonhos. Maria, eu amo você. alma que rege o meu coração, estrela que brilha no céu da minha vida, luz que ilumina os meus caminhos. abençoado e sejam você, Maria, e o fruto do nosso amor. Que eu possa viver sempre ao lado de vocês por muitos anos com essa paixão que realmente me parece eterna. e a Maria, Maria, o povo acerta Imagina a força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer planeta Maria, Maria, o som é a cor, o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que vive quando deve chorar E meu filho apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter graça É preciso ter gana sempre Quem traz do corpo a marca Maria, Maria, mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça Mas é preciso ter sonho sempre Marcela e Maria Tem que ter uma lua de mel em paz Mas é preciso ter cana É preciso ter raça É preciso ter sonho sempre Tati, minha filha Tati, vem com a gente Tati, vem com a gente